Bom dia! Para hoje, sorrisos, paz e bênçãos. Que a paz de Deus preencha teu ser e contagie todos os momentos do teu dia. Não permita que nada roube a tua alegria. Você tem Deus e isso basta. Que teu dia seja muito agradável, com momentos cheios de felicidade. Aprecie mais as belezas desta vida. Natureza, o canto dos pássaros, a beleza das flores. São presentes que Deus nos dá diariamente. Quantas maravilhas do nascer ao pôr do sol. Tenha um bom dia na doce paz de Jesus.